E a Polícia Militar apresentou um balanço em relação às operações de trânsito, as operações de bloqueio realizadas em Cascavel. E quem vai trazer mais informações agora ao vivo com a gente é a Ellen Santos, que tem todos os detalhes desse balanço. É um balanço positivo, né, Ellen? Bom dia pra você. Bom dia, Dani. Bom dia a todos que acompanham o Jornal Tarobá 1ª edição. Um balanço positivo para esse primeiro trimestre aqui em Cascavel em relação ao trânsito no perímetro urbano da cidade. As equipes da Polícia Militar, em conjunto com a Transitar e também Guarda Municipal, estão intensificando as operações de trânsito aqui na cidade. Nos dias de semana, alguns pontos são escolhidos, mas no fim de semana, as equipes se concentram mais na região central, especialmente ali na Rua Paraná, onde o maior fluxo de veículos e de pessoas frequentando casas noturnas. Somente neste ano, já foram 800 abordagens realizadas nessas operações das equipes da Polícia Militar, Transitar e Guarda Municipal. Nós preparamos uma tela para o pessoal de casa com as principais infrações registradas aqui na cidade. Somente neste começo de ano, foram 1.237 autos de infração de trânsito e os destaques ficam por 40 por embriaguez ao volante, 73 veículos com escapamentos com descarga livre, 130 veículos com débitos pendentes, ou seja, o licenciamento anual atrasado. E os policiais vão continuar fazendo essas operações, que têm como objetivo coibir os crimes de trânsito aqui na cidade e também diminuir o número de acidentes. Esse ano, a gente sabe que teve um balanço muito positivo também em questão ao número de acidentes registrados no perímetro urbano da cidade. Foram duas mortes até o momento registradas. Dani, volto com você. É, e ainda nessa edição, a gente vai tratar um pouco mais desse assunto em relação à região central ali da cidade, em relação à segurança. é realizar vários números. Eamjição 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 .